Fala galerinha, beleza pura? Bora pescar. Eu trouxe uma tarrafinha, tarrafinha de pegar piaba. Vou começar aqui a dar umas tarrafadinhas para pegar umas piabinhas aqui para fazer umas ispa a gente pescar na vara de bambu. Chega de pescar de tarrafa né? Bora mudar um pouco a rotina. Galera você que tá chegando no vídeo agora se puder aí se inscreve, deixa o joinha para dar aquela fortalecida. Agradeço de coração. Bora pescar. Vou tentar pegar umas piaba aqui para dar uma pescada de paia de bambu ali. Não sei se é viável aqui eu vou ver. Olha só a onda tarrafa. Tem que ficar mais difícil. Olha a as ispa tá chegando. Puxa uma faga para acordar? Não. Olha o diabo. Olha o diabo. Puxa uma faga para acordar? Não. Puxa uma bambu. Uma menina traíra. Uma traíra de que mais no menos que o filho? Um filho da capiaba na era. É bom. Vou dar aí, David. Olha. Olha. O bom é esse aqui, olha. Vamos sair, eu pedi o leve rápido e soltar no tanque, vendo? Essa água aqui vai secar mesmo. tá dando frito aqui Sério? Vou morrer esse aqui no arroz para pegar Tchau a famosa piabinha olha a razzisquinha que a gente conseguiu pegar aqui é uma piabona botou no anzol e embora para a traída vamos ver se dá certo, né? eu vou lá na vida, hein, chapa pescaria de anzol para ter paciência diferente de tarrafa, chegou aqui, deu duas tarrafalhas e vai embora história para boi dormir chama chama olha a brotinha aí, galerinha olha, olha a brota aí, olha esse lado ali não, a água barrenta não pega não, você tem que pescar aqui nessa água clara aqui, olha o peixe veio a esse do ônibus você tem que ir fechando nos buraquinhos do outro, senão só conseguir descer deixa o ramexinho para isso, deixa um pouquinho esse espacinho mesmo é bom onde foi que pegou no seu anzol, hein? aonde foi que pegou? o outro dia que ela volta é um lugar para pegar, né? uma fraqueza dessa não foi nada quando eu percebi, já tinha puxado para baixo, né? nem estava prestando atenção eu puxei no susto o peixe é assim, se você estiver filmando não vem aí para de filmar pega, aí mesmo para chamar gente mentiroso olá, 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 olá olá, 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 olá olá, olá ae o ire Secretary eBohan olá olá e aí quebrou agora o caramba ó e aí e aí o bicho quebrou agora é ó e aí em bambu não aguentou não a pescariazinha de bambu tem que é para quem tem paciência assim né aí não senteu você pegou sacanagem olha que o tchuna vai a né e aí e aí e a felicidade todinha agora na traída vi uma mini traída é tu Tá aí galera, o resultado da pescaria Deu umas treinhas até boas Essa treinha para o frito já no jeito Não foi muita coisa né, mas já tá bom